E olha só, o nosso assunto de agora é o fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, conhecido como FIAGRO. Vamos entender como esse produto pode ser uma opção de investimento para os produtores. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o sócio e líder de crédito da Vectis Gestão, o Múcio Matos. Olá Múcio, seja bem-vindo, boa tarde para você. Uma satisfação te receber aqui no canal AgroMais. Boa tarde, Tiago. Uma satisfação estar conversando com vocês aqui. Bom, então conta para a gente aí quais as perspectivas para o FIAGRO em 2023. Legal, Tiago. A gente está muito otimista aqui com o FIAGRO, né? Só para relembrar, o FIAGRO é um fundo de investimento que faz operações dentro do setor do agronegócio, de toda a cadeia. Seja operações de crédito ou operações de dívida, até comprar participações em empresas ou eventualmente participações em imóveis rurais. E esse instrumento, ele é muito similar aos tão conhecidos fundos imobiliários. Ele foi criado há mais ou menos um ano e meio atrás e hoje já tem 6 bilhões de reais em patrimônio dentro desses fundos. Então, a gente já teve um crescimento muito grande desde o início do advento do FIAGRO. Eu acho que as perspectivas para 2023 são bastante positivas. É um cenário em que a gente enxerga o agronegócio continuando a crescer, continuando a ser bastante pujante dentro da economia brasileira. A gente está muito otimista aqui com o crescimento do produto. Bom, Moço, e tem a questão também que eu gostaria que você falasse para a gente, é por que esse fundo pode ser algo interessante para os nossos produtores em questão de investimentos. Por que pode ser uma vertente diferente de outros nichos aí do mercado? Legal. Então, o FIAGRO, ele pode ser olhado de duas maneiras. Uma forma é um investidor que é cotista do fundo, então ele é um investidor dentro do FIAGRO e aí, obviamente, isso traz para as pessoas, para os investidores, uma grande diversificação na carteira de investimentos. Hoje os FIAGRO, como eles têm exposição ao agronegócio, termina trazendo essa diversificação em termos de portfólio de investimento. E, por outro lado, os FIAGRO, eles também atuam dando crédito para os produtores rurais. Então, os produtores rurais também podem ser clientes dos FIAGRO. Isso que é uma forma bastante interessante, é uma nova alternativa à captação de financiamento para esses produtores. Então, além de eles acessarem ali os bancos, a linha rural, as tradings, as revendas para conseguir capital, os FIAGRO também estão provendo linhas de crédito, principalmente com prazos bastante adequados ali para o setor. Então, eu vejo como é uma forma, assim, os produtores rurais tanto poderem investir no FIAGRO para a sua carteira pessoal, como também se tornar cliente desses fundos através de concessões de linha de crédito, principalmente através dos CRAs, dos certificados de recebíveis agrícolas. Bom, não menos importante, como os produtores podem ter acesso, então, a esse fundo, precisa buscar algum tipo de consultoria? O que você indica aí para eles? Perfeito. Então, eu acho que existem algumas formas. Uma delas, os próprios bancos de relacionamento que esses produtores têm, eles podem acessar o mercado de capitais através de uma dívida que vão ser colocadas nos FIAGROs. Outra alternativa, se ele entrar no site da CVM ou no site das corretoras, enfim, tem várias informações aí disponíveis dos FIAGROs que estão no mercado. Então, uma sugestão, eventualmente, até buscar quem são os FIAGROs no mercado, informações a respeito deles estão amplamente disponíveis aí na internet e entrar em contato diretamente com as gestoras para elas, propriamente, estruturarem uma dívida para esse produtor. Então, eu acho que eu vejo esses dois caminhos diferentes aí para o acesso aos FIAGROs. Para a gente terminar aqui, Múcio, você acredita que seja, então, de fato, nesse cenário de incerteza que nós estamos vivendo, uma opção positiva aí para os produtores de investimento? Sem dúvida. A gente é muito otimista com o agronegócio, né? Assim, é um setor que historicamente cresce, é um setor extremamente representativo na economia brasileira, com perspectivas globais positivas, né? Seja pelo aumento de consumo de alimentos, aumento populacional, urbanização. Então, a gente fala que o agronegócio é um setor defensivo, né? Então, momentos que a política local eventualmente esteja mais turbulenta, é um setor que beneficia, por exemplo, com o aumento do câmbio, né? Com a desvalorização do câmbio, porque é um setor muito voltado para exportação, muito voltado para o mercado externo. Então, dito isso, quer dizer, a gente enxerga o setor como extremamente resiliente e é uma boa forma de diversificação aí de investimentos. Tá certo, Mocio, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Levo o nosso abraço a todos aí da gestão. Uma satisfação muito boa falar com vocês por aqui. Volte mais vezes, viu? Gostei de a gente bater um papo aí sobre o FIAG. Eu sei que vocês também têm outras linhas aí também de investimentos que adaptam muito bem aos nossos produtores. Andei dando uma pesquisada sobre vocês. Então, assim que tiver mais informações, vocês voltam aqui para falar com a gente. Muito obrigado e até a próxima. Sem dúvida. Obrigado, Tiago. Um abraço.